Bom, minha gente, hoje nós recebemos aqui no nosso Sim Notícias, mais uma vez o professor Bernardo Augusto, para falar sobre o número de recuperações judiciais requeridas pelo Brasil afora e aqui no Espírito Santo não é diferente. A gente viu a situação aí durante essa semana da Itapemirim, transportadora, empresa de ônibus grande, uma das maiores do país da América Latina, pedindo a recuperação judicial com uma dívida de mais de 300 milhões de reais. O grupo da Adalto também na mesma situação, o grupo líder, que inclusive tem uma filial aqui em Linhares, e o professor Bernardo vai nos ajudar a entender o que é exatamente, vai nos explicar o que é uma recuperação judicial, se tem diferença para a falência, concordata, enfim. Mas antes da gente entrar no assunto, professor Bernardo, repercutindo um pouco esse desdobramento aí da ida do presidente Lula para assumir o ministério, entrou, de repente, uma liminar derrubando essa entrada do presidente Lula, uma situação diferente, nova para o país, que coloca até em choque as instituições. Bom, inicialmente queria agradecer mais uma vez o convite de nós podermos estar aqui na TV Sim, uma TV que eu sempre falo com credibilidade, com responsabilidade, e sempre levando a vocês, telespectadores, assuntos de extrema relevância. Como esse, por exemplo, que você inicia nesse nosso quadro de hoje. A gente percebe realmente um total despreparo, uma total brincadeira com a população brasileira, essas manobras que o governo federal está sendo feitas. A gente sabe que a presidente da república, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com as legislações federais, ela tem a facultatividade, ela tem a liberalidade de nomear os seus ministros. ministros, aqueles que fazem parte, pessoal, do alto escalão, são pessoas que se enquadram num regime de cargo comissionado. Então, ali, lado a lado com o presidente. Lado a lado, e são pessoas de confiança. Tem que ser de total confiança. Então, ela tem essa liberdade, ela tem essa facultatividade, ela pode nomear quem ela entenda ser preparado. Só que no caso da nomeação, que nós estamos vendo aí, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parece-me que é uma coisa que já é unânime ao entendimento de qualquer pessoa, independente de classe social, que trata-se de uma manobra política e uma manobra processual, no intuito até de influenciar esse processo que o Lula tem como réu em relação àquela operação Lava Jato. Nesse caso, por mais que a presidenta, ela é livre para escolher o ministro que queira, de acordo com a sua confiança, mas a gente percebe que a escolha dela não é uma escolha tão somente por liberalidade, tão somente por confiabilidade. É uma escolha, como falamos há pouco, visando estratégias, visando manobras. E nesse caso, realmente não atende o que a Constituição, o que a legislação federal diz a respeito de nomeação de ministro. Então, por isso que já há aí uma decisão judicial realmente tornando-se ilegal, tornando-se nulo essa posse do Lula. Obviamente, deve haver recursos em cima dessa decisão, mas a gente entende no primeiro momento que essa decisão, ela tem uma razoabilidade de assim decidir. E muita gente até critica, doutor Bernardo, falando, professor Bernardo, sobre o papel da imprensa, que já há meses vem tratando desse assunto, não só na TV, mas nos jornais, nos sites, você abre ali e está sempre vendo. Dizendo que, ah, mas a imprensa e tal veículo, tal A ou B quer derrubar o governo. A gente ouve esses comentários, né? Mas é claro que se não tivesse também a imprensa, ninguém saberia do que está acontecendo. Não, é. Todas as instituições, elas têm o lado da neutralidade e o lado tendencioso, né? Isso aí perpassa no ser humano como um todo. Mas a imprensa, ela é fundamental nesses momentos. Seja a imprensa televisiva, seja a imprensa de rádio, seja a imprensa por meio das redes sociais, porque é uma maneira que o professor Bernardo daqui de Linhares, né? Que o professor Bernardo do interior de Linhares, o seu José que mora no interior do município de Linhares, possa estar acompanhando uma mudança histórica do nosso cenário político. Está por dentro do assunto, né? Está por dentro. Então, o papel da imprensa, ela é independente dos seus posicionamentos, dos seus agis, dos seus comportamentos, mas ela é fundamental que ela mostra para o povo o que de fato está acontecendo. Então, graças à imprensa, nós estamos aqui podendo discutir e conversar um assunto que, eu repito, é uma mudança histórica no nosso cenário. Está certo. Bom, eu quis fazer, abrir esse parênteses aqui na entrevista, porque a gente está exatamente dentro desse turbilhão, né? É protesto, manifestações, é um momento realmente histórico, difícil para o nosso país, mas eu imagino que daqui a algum tempo a gente vai chegar a algum lugar melhor, numa situação melhor para o nosso país. Voltando ao assunto do qual a gente abriu aqui a nossa entrevista, o professor Bernardo falando sobre o alto índice de recuperações judiciais. Segundo o Serasa, em 2016, no Brasil, foram, só nesse primeiro bimestre, 116% maior o número de pedidos judiciais do que em 2015. Em linhas gerais, o que vem a ser uma recuperação judicial de uma empresa? Foi bom, eu acho brilhante a sua, a entrada da nossa discussão, porque a recuperação judicial, essas empresas pedindo recuperação judicial, nós vamos explicar, decretando falência, isso é um resultado dessa crise financeira e econômica que o país está sofrendo, que em boa parte é um reflexo de todas essas corrupções, fruto de mensalão, de Petrobras, de operação Lava Jato. E aí vem carga tributária, vai uma série de... Cargas tributárias, encargos trabalhistas, leis ambientais, então a gente percebe que há uma conexão, né pessoal? Realmente as coisas estão conectadas. E aí a gente chega no ponto da corda e realmente o povo, o empresário, a classe média ou até a classe alta dos empresariados, tem que pagar essa conta. E o que está acontecendo? O que é, na verdade, pessoal, o pedido de recuperação judicial? Existe uma lei, que é a Lei 11.101 de 2006, que dá a um empresário, seja um empresário individual, que é aquele comerciante que tem uma portinha, que tem um barzinho, que tem um armazém, que tem um estabelecimento comercial mais simples, até as sociedades empresárias, que são o grupo líder, a Itapemirim, que tem no seu quadro de funcionários, as grandes corporações. Então seja aquele do seu bairro que tem uma portinha a essas grandes corporações, elas estão submetidas à crise financeira. E quando elas se deparam com esta crise financeira, não estão tendo mais fôlego, não estão tendo mais ar para continuar com o seu fator de produção, para continuar desenvolvendo as suas atividades econômicas, ela faz um pedido na justiça, que é a justiça comum estadual, para que o juiz dê a esta empresa um tempo, para que essa empresa possa, dentro desse tempo, desenvolver uma meta, um plano, visando sair dessa crise econômica. Ou seja, o sinal de alerta acendeu... É o sinal de alerta e fala, olha, me dê um tempo para que eu crie um plano, crie metas... Uma estratégia... Crie uma estratégia exatamente para que eu possa me recuperar. Isso é bom, porque se eu faço, se eu peço essa recuperação judicial, a minha empresa continue trabalhando. É diferente, por exemplo, pessoal, do pedido de falência. Se eu peço a falência, por exemplo, a minha empresa fecha a porta. É direto. É direto. A recuperação judicial, ela normalmente é um pedido que se faz antes da decretação da falência. É um respiro, é um fôlego que vai se tomar ali. É uma última tentativa. Primeiro, senhor juiz, deixa eu tentar, tanto o empresário pequenininho quanto o grande, me dá mais um tempo, deixa eu montar uma estratégia, um plano, uma ação, para que eu possa continuar trabalhando e esse meu trabalho, eu posso garantir o emprego do trabalhador, esse meu trabalho, eu posso ter alguma fonte de renda para atender os interesses do credor, principalmente do credor aqui no Devo, e eu posso continuar produzindo aquela função social da empresa. Então, resumindo, a recuperação judicial é um pedido que eu faço à justiça para que a minha empresa mostre para o juiz e mostre para os credores o seguinte, calma, me dê um tempo que eu vou respirar, eu tenho metas, eu tenho ações, eu tenho estratégias, eu tenho planejamento. Dentro desse tempo, eu vou cumprir isso. Por que eu vou cumprir isso? Porque eu estou continuando a trabalhar, eu estou garantindo a empresa, eu estou garantindo o trabalho dos trabalhadores e eu estou reservando um caixa para pagar vocês, credores. Agora, professor Bernardo, esse tempo varia também, eu imagino, esse tempo dessa recuperação. Perfeito. Normalmente, quando a lei que trata a recuperação judicial, ela é bem clara. Normalmente, quando eu faço ao juiz esse pedido da recuperação judicial, eu já tenho que fazer o pedido e demonstrar ao juiz quais serão as minhas ações. O que eu vou fazer? Tem que ter um plano já no papel. Tem que ter um plano no papel que eu vou mostrar para o juiz e normalmente, esse plano, pessoal, tem que ser, e aí te respondendo, Claudio, tem que ser cumprido num prazo de dois anos. No máximo. No máximo dois anos. Nesses dois anos, aquele plano que o empresário colocou no papel, mostrou o que vai fazer, tem que ser cumprido para que no final seja extinto essa recuperação. Entendi. A gente está muito acostumado a ver as grandes corporações, mas como o senhor já explicou, qualquer empresário pode pedir uma recuperação judicial. É, e é uma tentativa para que não entre logo numa decretação de falência. que aí é... A falência é fechar as portas. Aí o leite já derramou, não tem jeito. Já derramou e aí o trabalhador muitas vezes sai sem ter a possibilidade de receber aquilo que é devido a ele. O próprio credor sai sem receber o que lhe é devido. Por isso que a gente deve estimular e deve incentivar o empresário a fazer a recuperação judicial. Porque a recuperação judicial ela é ainda uma tentativa que o empresário tem de arcar com todas as suas despesas e conseguir cumprir os seus compromissos frente ao credor e ao seu empregado. E nesse aspecto o direito trabalhista também ele é contado aí porque muitas vezes a empresa ela está em dificuldades e claro, o primeiro que deve ser lembrado certamente é o colaborador que não pode ficar sem o seu direito. A lei trabalhista inclusive é muito rígida com relação a isso. E ela é muito rígida e ela prevê inclusive que no caso de recuperação judicial que é o que nós estamos discutindo quando a empresa ela cumpre aquela ação aquela estratégia que consegue ter um pouco de caixa os primeiros a serem pagos normalmente são os créditos trabalhistas. Se quiser fazer a demissão que se faça mas que pague ali os direitos. Que pague tudo ou faça um determinado acordo mas que cumpra a sua obrigação primeiro com os trabalhadores e em seguida parte para atender os interesses dos credores. Inclusive, Cláudio, nessa conversa até para dizer algum credor de alguma empresa que tem recuperação judicial que nos esteja escutando aqui participando do nosso do nosso programa é importante que a própria o próprio pedido de recuperação judicial o credor daquela empresa ele pode intervir no processo de recuperação judicial. A lei diz a você credor preste atenção você pode montar uma assembleia de credores você pode unir com outros credores montar um comitê para fiscalizar se aquela empresa que pediu recuperação judicial se de fato ela está cumprindo com aquele plano que ela colocou no papel porque não é deixar a empresa pede ao juiz a recuperação judicial fala excelência me dá dois anos que eu vou conseguir respirar ter dinheiro no caixa para pagar os credores mas se o credor não acompanha quem vai garantir que aquele pedido de recuperação está sendo efetivamente cumprido. Então o credor tem esse direito de acompanhar sim se a empresa devedora está conseguindo colocar na prática aquilo que ela colocou no papel. Eu imagino que deva existir também aqueles que se aproveitam dessa situação para poder desviar o foco e enfim acabar se dando bem na situação. Claro, com certeza. E nesse aspecto o credor é que tem que ficar de olho. O credor tem que ficar de olho porque o credor para mim é o principal interessado em uma recuperação da empresa. E que tem dinheiro para receber depois. Exato, se a empresa consegue a recuperação judicial logo se ela não entra numa falência o credor vai ter como executar aquela empresa e receber aquilo que lhe deve. Perfeito. Obrigado pelas explicações viu professor Bernardo? Ótimo. Sempre muito claro aqui nos trazendo essas explicações para a gente entender um pouco essa diferença entre recuperação judicial falência e tem também a concordata. A concordata foi bom você ter falado a concordata era uma negociação que existia com a empresa devedora e seus credores mas é importante os nossos telespectadores entenderem que a concordata é um instituto que não existe mais já não existe já não existe já tem desuso o que vale se hoje é recuperação judicial e se não for possível a empresa se recuperar judicialmente aí é a falência que é fechar as portas e realmente torcer para que os trabalhadores e os credores consigam de alguma maneira obter aquilo que lhe é devido pois é é o que nós desejamos na verdade o que nós queremos mesmo é que as empresas estejam saudáveis financeiramente para que o nosso país volte a crescer a gente precisa muito disso exatamente professor Bernardo mais uma vez obrigado viu eu que agradeço estamos sempre às ordens tá jóia bom minha gente esta edição do C Notícias está terminando mas você claro pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal enviar sugestões para toda a nossa programação para os nossos programas aqui não só o nosso telejornal olha o whatsapp está aí na sua tela 998506060 você envia sua mensagem foto, vídeo, sugestão mande também sugestões para o nosso e-mail pautalinharades arroba rede sim.com confira todo o nosso conteúdo nas redes sociais facebook.com barra tvc linhares ou direto no nosso canal no youtube ou ligue para a nossa redação 3373 2000 obrigado pela sua audiência até a próxima edição C Notícias Linhares se vê aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto